Saída do Pinho, chegada do PC. Canal 10 vem ao estádio municipal para falar com o novo treinador da AG. PC, canal 10, um grande abraço, prazer em tê-lo aqui na cidade e vamos esperar que você realmente faça um grande trabalho. Boa tarde. Prazer é todo meu, né, tá falando com os amigos aí, a gente espera também que a nossa passagem aqui dessa vez seja vitoriosa, juntamente com todos os atletas, a direção, o pessoal da imprensa, o próprio torcedor, que a gente tenha uma caminhada de sucesso aqui nesse ano, pra que o FFC, que já há muito tempo está nessa divisão, consiga realmente aí um ano bom, né, pra que a gente possa conseguir os nossos objetivos aqui. E dentro disso nós temos que trabalhar sempre, né, bastante, pra que as coisas possam acontecer da maneira que a gente tem planejado. Você foi jogador de futebol, conhece dentro do gramado. Você jogou no Palmeiras, foi treinador do FFC, gostaria que falasse um pouquinho sobre isso. É, eu tinha uma passagem curta aqui, né, em 2010, se não me engano, vim no lugar do Sérgio que tinha saído, né, e aí, em função disso, talvez a direção, mesmo com aquele pouco tempo de trabalho, tenha me trazido dessa vez, pelo fato de talvez ter me conhecido, sabe do meu trabalho, sabe do meu perfil, e é um lugar também que eu gostei muito de trabalhar, tenho grandes amigos aqui, não conheci o presidente, fiquei conhecendo no começo do ano, mas é uma pessoa também que inspira bastante confiança, né, e é um dirigente bastante atuante. A gente espera que isso tudo se transforme em resultado positivo dentro do campo. Trabalhou o ano passado, onde esse ano estava trabalhando ou não? Bom, esse ano, o ano passado eu estava no Osasco, nós ficamos lá por duas temporadas, e agora, esse ano, eu estava no Taubaté, na Série A3, e agora vim para o Fernando Alves com essa missão de realmente levar o FFC para a Série A3, né, isso a gente tem que se planejar, já estamos fazendo isso, a esperança é que os jogadores assimilhem aquilo que a gente está conversando, né, para que as coisas possam ocorrer da maneira que a gente está pensando. Cada treinador tem uma maneira de trabalhar, você chega praticamente no início da competição, como fazer o PC? É, o Pinho tinha a filosofia dele, eu tenho a minha, né, eu acho que os jogadores têm que realmente pensar como a gente está pensando, senão não pode estar aqui, né, eu acho que o clube aqui tem um objetivo, que é conquistar o acesso, não vai medir esforço para que isso aconteça, e dentro desse contexto eu sou um que estou inserido, né, a gente espera que realmente os jogadores também tenham esse mesmo pensamento, para que a gente possa aí ter uma caminhada boa. Os jogadores, apesar do pouco tempo, já deu para perceber que eu não vim aqui para passear, nem para fazer festa, eu vim aqui realmente para trabalhar com o objetivo aqui, como o presidente também tem. Eu acho que nós temos tudo para fazer uma boa caminhada, mesmo porque jogador e treinador vivem de resultado, e é isso que a gente tem que procurar fazer aqui, que só aqueles que são lembrados são realmente aqueles que vencem, né, que são vitoriosos, e é nisso que a gente tem procurado bater para os jogadores. Nós temos que fazer uma campanha, acima de tudo, com bastante competência, né, para que a gente possa aí almejar uma coisa melhor no futebol, não que aqui tem que ser para eles um começo, né, na carreira deles, são jogadores jovens, de 20, 21, 22 anos, e eles têm que aproveitar para trabalhar bem aqui, para conquistar realmente um objetivo na carreira, que talvez seja um time grande, para que a vida profissional seja, né, bem sucedida. Na formação do elenco, o Pinho trouxe quatro, cinco jogadores, que era de total confiança dele, que acompanham o Pinho. Como é que você vai administrar isso? Como você vê uma situação como essa? É o que eu coloquei para eles, né, eu não vim aqui para mandar nenhum jogador embora, muito pelo contrário, nós temos que fazer um grupo homogêneo, forte, independente se foi um treinador que trouxe ou outro treinador que trouxe, se o jogador se encaixar na minha filosofia de jogo, vai ficar, se não se encaixar, a gente tem que trocar, isso é uma coisa natural do futebol, né, a mesma coisa, o treinador também vive dessa forma, se o jogador se encaixa naquele que eu penso dentro do campo de jogo, tudo bem, se não se encaixar, a gente tem que trocar, mas não é o meu pensamento aqui, meu pensamento é realmente somar com todos eles, são jogadores que deu para ver que tem uma condição boa para trabalhar aqui, são jogadores que eu penso que vai ajudar, agora, isso aí tudo que vai quem vai dizer são eles mesmos, tá certo? Nós precisamos começar a trabalhar mais em termos específicos, né, parte tática, parte técnica, a gente tem pouco tempo de trabalho, mas o jogo realmente é que vai dar essa condição para a gente estar analisando isso. e dentro daquilo que eu vejo no jogo eu vou tomar as decisões, agora, deu para perceber também que é um grupo que tem condição de postular o acesso, agora, isso aí é um degrau de cada vez, é um treinamento de cada vez, é um jogo de cada vez, para que lá a gente possa chegar lá no final com a conquista que seria o acesso, né, mas isso é um degrauzinho de cada vez. Muito obrigado por atender a nós no canal 10, estamos torcendo por você. Obrigado, um abraço a todos, a gente espera também que a imprensa esteja envolvida nesse contexto nosso aqui, né, próprio torcedor, para que o Fernando Alves vá crescendo como clube, né, é isso que eu tenho colocado para o presidente também, eu acho que já está há muito tempo nessa divisão e pela estrutura que eu estou vendo aqui esse ano, eu que já rodei esse interior praticamente todo aí, a gente percebe que tem condição para estar num lugar melhor, e é isso que nós vamos fazer, muita força para ele estar num lugar melhor. Muito obrigado, muito obrigado ao PC, o novo preparador técnico da Águia, passar aqui pela tela do nosso canal 10.